Música Boa noite, estamos no ar com mais um Dentro da Área, todas as segundas-feiras, hoje, com os nossos convidados, como sempre fazemos, para debater futebol, debater outros assuntos interessantes, muitas coisas podem ser questionadas aqui, você pode participar com a gente pelos nossos canais de comunicação, que já já eu colocarei aí em evidência. Muito bom, hoje é segunda-feira, imagine só, nós estamos já no mês de fevereiro, quase no carnaval, e vamos adiante, vamos em frente, porque o mundo não pode parar, apesar de que temos alguns segmentos aí bem parados, estagnados, inclusive no futebol, já já falaremos sobre isso. Vigilância Radar, qualidade em serviços, RFSU, a sua concessionária Volkswagen e Man Caminhões, Colina Volkswagen, tintas Farben, a tecnologia das cores, Previmec, Fancred e ASG, e participe do nosso programa, pelo nosso tradicionalíssimo telefone, 20, quem não decorou ainda, pelo amor de Deus, 20 anos no ar, estamos no 21º ano do programa Dentro da Área, 3437-9767, é o telefone aqui da TV Litoral Sul, canal 20, WhatsApp 988-23-5031, ou pelo Face Dentro da Área, ou do portal da TV Litoral Sul. Estamos à sua disposição para opiniões sobre o Cristiúma, sobre o Campeonato Catarinense, sobre algumas modificações que aconteceram em reunião com os 20 clubes da CBF, já já eu falarei sobre isso, e também sobre os assuntos, né, dia 7 começam os Jogos Olímpicos de Inverno, temos brasileiros lá representando o nosso país, com pouca chance, mas estamos lá, né, então vamos assistir e temos outras atividades muito importantes. Mas eu queria começar o programa, pedindo permissão aqui aos nossos convidados, vou citar o nome, Ademir Patrício, nosso grande parceiro, Plástico Pizete e o Rigoni. Rafael? Não, Juarez. Juarez Rigoni, perdão. Que é um torcedor sócio. Torcedor sócio. Muito bom. Eu vivo muitos anos, quando eu cheguei de São Paulo, como sou apaixonado por futebol, o Cristiúma caiu bem naquilo que eu gosto de futebol. Seríamos Corinthians, lá? Seríamos. Eu acho bem perto da torcida do Cristiúma, são bem perto dessa paixão pelo futebol, por isso que eu gostei de estar aqui, participar dos Jogos, de estar junto com a torcida. Participei de todas as torcidas no Estado, mas a do Cristiúma é um diferencial muito grande. Quantos anos como tigre? 23 anos aqui em Cristiúma. Que bom, né? Muito bom. E quando venho para cá, as pessoas que vêm para cá me visitar, meus irmãos e conhecidos, levo, faço questão de levar ao estádio para conhecer o Cristiúma. É a nossa referência, né? Ou pelo menos era, né? Não. Tem que voltar a ser. Tem que ser, tem que ser. Não podemos esquecer disso. Não podemos. Bem, eu quero começar, antes de nós voltarmos e entrarmos no assunto futebol, definitivamente, falar um pouquinho do esporte amador. Nós estamos, está por acontecer um desastre, vou me corrigir, uma tragédia, que desastre foi ano passado, né? Quando o prefeito de Cristiúma simplesmente aniquilou o esporte amador. Com relação a bolsas, investimentos, viagens, escolinhas, projetos sociais, a Fundação Municipal de Esportes, passou a ser um grupo de quatro ou cinco funcionários, o Sandro Araújo, o Odilon Linhares, mais uns dois, três lá, e os treinadores que resolveram assumir o seu papel, passando por cima de muitas dificuldades. Bem, eu ainda não tenho detalhes sobre isso, mas, infelizmente, né? Tenho tentado aí contato com o pessoal. O pessoal, ficamos sabendo aí, nas entrelinhas, de que há uma ação trágica para o esporte amador. E isso pode desencadear a nossa definitiva ausência de qualquer competição no estado de Santa Catarina. Olha só, Cristiúma não foi para os Jogos Abertos, não deve ir esse ano também, e agora, se o que está sendo tramado, tramado, os bastidores for colocado em prática, nós poderíamos perder joguinhos abertos, o Lesc, jogos escolares, podemos perder em função do que poderá estar acontecendo. Esses detalhes, na outra, na próxima segunda-feira, eu vou dar muitos detalhes sobre isso. E durante a semana, nós falaremos também bastante nesse assunto, porque eu, particularmente, sou um apaixonado por esporte amador e, principalmente, por crianças. Porque eu defendo a tese de que, a partir da hora que nós largamos as crianças, nós ganhamos esse presente aí, que é essa imensa turma aí de gente boa, droga, arma, olha para o rio, é tiro, olha para um bairro nosso aqui, é tiro, certo? Então, isso aí nós ganhamos por quê? Porque nós não investimos mais no social. Os nossos governos esqueceram disso. Gente, se nós temos um bairro ruim, é ali que nós temos que trabalhar. Não adianta eu trabalhar no comerciário, numa operária nova, é tudo bairro bom, tudo bairro tranquilo, Pio Correia. Nós temos que trabalhar onde tem deficiência, gente. Porque os caras têm medo de fazer escolinha de futebol, de basquete ou de vôlei, ou de tênis de mesa num bairro ruim, num bairro ruim não, num bairro carente da cidade. E esse é o grande problema nosso. Esquece o Pio Correia, esquece o comerciário, vão para o Renascer, para o Cristo Redentor, para o Paraíso, vão para a periferia, gente. É ali que está o futuro de Cristiúma. Porque quem vai trabalhar não é o filhinho de papai que vai fazer medicina, engenharia, certo? Ou administração, e tomara que sejam grandes profissionais. Mas quem vai ser funcionário teu, empresário, que é pai também, é a turma de lá. E essa turma, se não estiver socialmente educada, eles não serão bons funcionários. É uma pena, né? Eu tenho que falar isso, né, Ademir? Desculpe em 2018, né? Não vamos nem comentar, porque senão o presidente... Olha, eu me dou até vontade de chorar, sinceramente. Até vontade de chorar. Porque eu estou brigando faz 20 anos para abrir os colégios, no final de semana, os ginásios de esporte. O colégio tem 1.500 alunos. Sexta-feira fecha o ginásio e abre o segundo. Aí, no final de semana, as crianças vão para a rua. Jogar, ou não vão fazer nada, ou vão para o videogame, ou vão para o internet, ou vão para a droga, ou vão para a sacanagem, certo? Chega em novembro, acabou a aula, fecha o ginásio, volta agora, vai voltar agora, em fevereiro. Dois meses, patrimônios públicos, construídos com o nosso dinheiro, fechados, quando aquilo ali tinha que... A comunidade tinha que usar. A sala de informática, a comunidade tinha que usar. A biblioteca, a comunidade tinha que usar. Os banheiros, a comunidade tinha que usar. Gente, nós estamos em 2020, quase. Será que ninguém abre? Ah, não, mas a diretora acha que se abrir, eles vão quebrar uma vidraça. Eu arrumo, eu pago vidro. Se for um vidro por semana, eu pago. Entendi. Cada um de nós pagar um, tá bom. Quatro vidrinhos, pode quebrar. Entendi. Gente, é um negócio tão sério, mas tão sério, que precisa ser muito discutido, não só por nós aqui, mas por todo mundo. E os professores de questão física, por favor, né, vamos parar de defender o seu salário apenas e vamos fazer uma frente, gente. O pessoal que é estável aí, que não tem problema de perder emprego, eu sei que muitos se abriram o bico, o prefeito iria ir embora. Muitos, a maioria. Mas tem a maioria, mas tem muita gente que é estável. Gente, o Sandro Araújo, presidente da fundação, meu amigo, reage, cara. Que isso? Cláudio Presidente, um abraço. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui. Que bom, né? Que vai se falar amanhã, que ontem à noite nós falamos isso aqui. Então, claro que vamos reportar o programa de hoje, com certeza. Qual é o teu sentimento nesse momento? O Jair já falou. Qual é o teu sentimento? Olha, eu até fiz uma aposta hoje, eu apostava que o Cristiano, em nenhum momento da história dele, chegou da sexta rodada do campeonato catarinense em último lugar. Mas eu errei. Com um jogo a menos, hein? Um jogo a mais. Mas eu errei. Em 97, o Cristiano estava exatamente na mesma situação de hoje. 97? Em último lugar, com quatro pontos, como está hoje, e terminou o primeiro turno com sete pontos em último lugar. Então, não é inédito. Já aconteceu uma vez. Mas acabou em que lugar? Lembra? Em sexto lugar. Em sexto? É. Eram 12, né? Eram 10. Não, aí não sei te dizer. Não sei, não vi isso aí. Agora, é lamentável, né? E aquilo que tu falaste, a gente não vê uma perspectiva de melhora. O Cristiano, há muito tempo que nós não ganhamos nada, cara. E a gente vê que... Aí, os comentaristas, alguns comentaristas, ou a maioria, dizem, não, mas o Cristiano evoluiu, já não deveria perder contra o Brusque e nem contra o Havaí. Mas nós não podemos ter como parâmetro, comparar, perder para o Brusque, jogar um pouquinho melhor do que o Brusque, não significa que jogou bem. Jogou um pouquinho melhor do que o Havaí ontem, mas não significa que jogou bem, que evoluiu. Olha, o Havaí perdeu de 2 a 0 para o Concórdia. O Havaí, de ontem, faz algum tempo que não se vê jogar tão mal assim, o Cristiano não teve a competência. O Havaí que veio aqui jogar para uma bola e conseguiu. Para não ter competência, ah, não conseguiu bola na trave. Mas aí, a trave estava lá. E o pior, Ademir, que eu vejo assim, ó, dois meses, já dois treinadores e se perder para o Internacional... Dois meses não, um mês. Um mês. É, na verdade, é um mês. Um mês, dois, dois... Não, mas o Licka chegou um pouquinho... O Licka chegou um pouquinho antes, né? O Licka chegou... 27 de dezembro. Dezembro, é. Então, tu vê uma coisa. E se perder para o Internacional domingo, pode ter certeza que vai ter o terceiro técnico. Então, não existe a mínima possibilidade. Outra coisa. Gurizada Nova é muita pressão para cima deles. Vou dizer que é pressão, porque a autoestima deles está muito baixa. Eles, por si só, eles não conseguem reagir. Acho que não conseguem reagir. Então, precisa tempo. Precisa tempo. Precisa muito mais tempo. Mas quanto tempo? Eu falei, Ademir. Quanto tempo? Lembra que tu tirasse meio sago de mim quando eu falei... Quanto tempo? Ó. O campeonato termina e eles não se ajustam. Esse é o problema. Então, não existe tempo, né? Eu penso assim. Esse tempo não existe. Pois é. Ademir, com a tua experiência toda de futebol, 28 clubes, uma vitória vitoriosa carreira, o que tu farias nesse momento? Já como dirigente, se já fosse também, já trabalhaste com o Cristiúma, nesse momento, nessa encruzilhada, porque tem muita gente hoje que está falando, 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 mas temos que apresentar uma solução, ou uma possibilidade de solução. Qual seria a tua opinião? Um caminho a seguir agora, nesse momento? É, boa noite, em primeiro lugar a todos. Assim, ó, eu acho que o Cristiúma, ele é um time que está trocando demais. Já vem anos fazendo isso. Troca treinador, troca diretor. Vem um diretor de futebol, não passa um mês. Vem um treinador, não passa um mês. E fico mudando demais. Aí entra numa situação financeira, que a gente vê que a situação financeira não é boa. Não contrata, porque também não tem dinheiro. É, mas pelo que gasta, pelo que já foi levantado nesse campeonato, que gasta, parece que é 600 mil reais, né? Era pra ser. Eu acho que o Catarinense é um bom dinheiro. É um dos times que mais gastam, tirando o Chapecoense, que é um time de série A, né? Tira o Chapecoense e o Tigueirense, 600 mil é o terceiro. É, então, dá de fazer um time bom, mas não pode errar tanto como se erra. E não pode se contratar dois jogadores meia boca, no lugar de contratar um bom. Então, você chega na hora do momento ruim desse, pega os meninos, numa fogueira dessa e coloca pra resolver. Todos ao mesmo tempo. Não dá. Tudo ao mesmo tempo não dá. Tinha de ter uma base, um time já formado, uma coisa mais longa pra ir colocando os garotos aos poucos. Aí vem, a gente vê aqui, ó. Quanto jogador troca por ano no Cristiano? Quanto jogador contrata e não joga? Tu sabe os números que eu coloquei, né? O Cristiano, vou repetir aqui, pra quem não sabe, né? O Rigoni. O Cristiano trouxe 17 jogadores em 2017 e ficou com 12 de 2016. Tirando os garotos, né? Tira Barreto, tira Dodi. Sim, já salvou. Então foram 29. Dos 29, ficaram 2. 27 foram embora. Então se nós tivermos todo ano essa troca de jogadores, não tem como, não existe, é impossível. A minha opinião é assim, ó. O Cristiano hoje é um time médio, não pra menor. Ele já tá naquele estágio que tá perdendo aquela categoria de médio. Se não tomar cuidado, é muito arriscado. Era uma ação crescente, né? Isso. Hoje é decrescente. Decrescente. A preocupação é essa. Então, o que acontece? Um time, quando chega numa situação dessa, você tem que ter um time por um longo tempo. Porque você não pode contratar jogadores de peso. Você tem que formar um grupo, um conjunto, e ir encaixando as peças sem errar muito. Hoje, assim, ó, o Cristiano hoje tem uma deficiência enorme. Um jogo de ontem, o Cristiano dominou o jogo. Porque o Havaí foi covarde. Tão covarde que quando foi expulso o jogador do Cristiano, ele botou um zagueiro e tirou um atacante. É um absurdo que eu nunca tinha visto. Mas se apecanou tanto, assim, que chamou o Cristiano pra cima dele. E o Cristiano perdeu gol. Por quê? Não tem um 9 que saiba fazer um gol. Não tem um 10 que pifa. Quando nós jogamos com dois meias, gente, e dois meias que não aparecem no jogo. Pra que isso? O Alves ainda é todo o caso. Mas o Maranhão, o que descende o Maranhão? Não deve mais jogar. O Cristiano tem que jogar com três homens de meio, pegadores, que jogam esse movimento. E um criador que entra lá junto com o centroavante. E um cara que faça gol. Alguém que resolva. Que resolva. Porque hoje o futebol, assim, tem peças que são fundamentais. Goleiro, um zagueiro xerifal, um jogador de meio de campo que pense o jogo, um homem que bota a bola pra dentro. Você tem de ter. Você não pode abrir mão disso. Aí você pode botar, hoje o Cristiano tem jogador de lado bons. Criam bastante, mas não tem quem empurrar pra dentro. Porque os jogadores de lado também não sabem fazer gol. São jogadores de criar jogada. Mas, Ademir, que nós já falamos algumas vezes, né, Coutinho, por exemplo, eles contrataram dez agora. Dez jogadores. Por que que não contrate quatro com qualidade, jogando, não meia boca, como tu falou, quase inatividade. Contrata quatro, paga um pouquinho mais, que vai pagar menos do que os dez que eles trouxeram. Só para mesclar e colocar nas posições estratégicas. Mas olha só, caramba. É uma coisa num carro, se trocar, botar um carro, se trocar os pneus carecas, botar um pneu usado. Vai durar três meses, tem que botar o pneu usado. Porque você não vai lá, compra um pneu novo, bota os quatro pneus novinhos, vai durar dois anos. Seria um time que durasse dois anos montado. Aí um saiu, o outro saiu, vamos pegar uma peça lá da base e vamos colocar pra repor essa posição. Ele vai amadurecer porque ele vai estar no banco, vai ver como é que funciona o time, como é que joga o time. Vai colocar ele aos poucos, vai conseguir amadurecer o jogador. Agora o que está acontecendo? Pega o jogador da base e olha... Resolve. Resolve. E ainda nem coloca na posição, você vai jogar lá naquela posição. É o caso do André, né? O André. Até que o André que jogou... O Cristian fizeram isso com o Cristian fizeram isso com o Carlos Eduardo. Mas o Rigoni, tu gostou, mas o André tem um metro e sessenta e cinco. Ele não pode jogar ali, né? Ele nunca marcou na vida dele. Ele é um atacante, bom atacante. Então agora vai morrer, né? Então vamos lá. Um chaveiro e uma toalha personalizada da colina Veículos, Volkswagen. Um abraço para o nosso grande Valério Mendes, né? Um frango assado com maionese do Ulisse, refrigerante, cortesia do quiosso, do Tigre. Sempre torcendo para o nosso talismã. Uma moringa, está ali a moringa, né? Nós temos aqui mostrando, estamos mostrando aqui a moringa da Radar. Que serve para você deixar no lado da cama, tranquilo, né? Ou fazer a utilização que quiser, né? E cinco ingressos, olhem só, hein? Cinco ingressos para o jogo Criciúma e Joinville. Que será na outra semana. O Criciúma joga agora quarta-feira em São Caetano contra o São Caetano pela Copa do Brasil. Domingo vai a Lages enfrentar o Internacional de Lages. Depois, na sequência, joga com o Joinville e encerra o turno jogando com o Ercílio Luz em Tubarão. Então, esse é o calendário. Agora, é o seguinte, para a gente seguir na discussão. Pizete, Ademir, Patrício e Rigoni. Hoje, a gente conversava assim, né? Mas, tu acha que é possível ainda continuar? Eu acho que é. Por quê? É impossível ganhar do Internacional de Lages em Lages? Mas é difícil. Não, mas não é impossível. Olha, a lógica é perder de novo. Mas não é impossível. A lógica é dentro desse astral atual, né? É, sim. Mas é possível ganhar. Olha a pressão que essa gurizada... O time está em ascensão. A gente vê no clube, vê no time em campo que está querendo lutar... Mas ele não está em ascensão. Ele perdeu as três lutas e não vai estar em ascensão. Mas nós temos que acreditar nisso. O que o Luiz fez ontem, que foi lá, que ele pediu apoio. Acho que isso vai acontecer dentro dos vestiários, dentro dos jogadores. Poxa, gente, nós estamos vergonhosos. Acho que isso, a partir desse princípio que o Luiz fez ontem, acho que o time vai aceitar. Mas eu acho que o Luiz vai ser ganhado da vereadora, hein? Aqui, ó. Eu acho que o Luiz vai ser ganhado da vereadora. Esses jogadores... Porque ele tinha que ir lá, a primeira coisa que ele tinha que fazer era defender o Nino. Tinha que pegar o menino que cometeu uma falha, que é um bom jogador. Bom jogador. Ele até errou. Errou e aconteceu um gol aos dois minutos. Aí o Nino acaba o jogo e me diz assim, ó. Eu fui o culpado. Eu sou o responsável. Porra, o cara toma um gol aos dois minutos. Falta 94 para jogar. Certo? E aí o cara é responsável. O que é isso, gente? Não, o jogador fez, falhou, mas fez a falta e parou o jogo. Claro, parou. A falta era longe, hein? A falta foi da intermediária. Foi. Não pode tomar um gol naquela altura. E o goleiro? Não pode. Se ele fosse um pouquinho mais rápido, ele teria pego. Demorou a sair. Mas foi muito bem baixo. Mas demorou a sair na parte. Não, foi a meia altura. Médio jogador. Médio jogador, mas era defensado. Não era fácil, mas era defensado. Mas a bola atirada de longe, como aconteceu ontem, para o goleiro, é muito difícil. É que ele custou a sair. Ele custou a sair e ia ser. É, pela qualidade do Luiz, né? Sim. Se fosse um outro goleiro qualquer, tudo bem. Agora, com o Luiz... Agora, só para... Me cortou aqui. Eu acho que os jogadores estão dando tudo o que eles têm. Eles não estão... Então, nós vamos ficar em destra. Mas olha aqui. Se é só isso que eles têm? Mas é só isso que eles têm. Falta a cabeça. É só isso que eles têm. Eu acho que eles têm alguma coisa a mais. Tem. Eles estão dando tudo o que eles podem e sabem. O problema é que agora torna-se cada vez mais difícil, porque a pressão, a autoestima, o nervosismo, não tem mais segurança. Não, vai acontecer com a feira do São Caetano. O Nino, o Nino, o Nino fez aquela falha, depois ficou preocupado o jogo inteiro. Sim, foi, foi. Então... Mas, o Rigoni, é possível que lá em São Paulo isso não aconteça, porque é uma outra competição, né? É uma outra competição. De repente, um resultado... Sem torcida. É, sem torcida. Dos dois lados, né? Porque ele também não tem. É um campeonelo. Não tem, é... Então, é mais difícil para mim jogar em Lages... Com certeza. ...do que jogar em São Caetano. O pessoal sabe. Eu acho assim, ó, o Criciúma é um time que jogou melhor os últimos dois jogos, pela fraqueza também do adversário, mas eu sinto que faltam posições carentes, que tem de se decidir, e eu não sinto um time pesado, assim que a gente sente que pressiona. Encorpado. Encorpado. Eu acho que falta coisa. Falta coisa, a gente sente... Personalidade. É, personalidade. Então, um time novo, em pressão, como está sofrendo, e faltando qualidade em algumas peças, né? Já pode... Além disso, organização também, né? Sim. Falando em personalidade, onde tomar um gol, dois minutos. E desses dez... Agora, um time que tem personalidade, ele tem 90... Porque o jogo foi a 96, acho que sim. Ele tem 94 minutos para ser liberado. Mas aí tem o pessoal da base que não sabe reagir nessa situação. Muito bem. Desses dez jogadores que foram comprados agora, quantos que estão jogando? Dois. Vamos lá, então. Vamos ver quem está jogando. Quem está jogando. Quem está jogando? Vamos lá. É o Elvis. E quem mais? O Elvis, o Maílson... Maílson e o João Paulo. E entrou ontem o... Entrou jogando. Não, não. E o Elvis, o Maílson e o João Paulo. Três, dos dez. E aí entrou o Maílson e entrou o menino que foi bem. Não, o Maílson jogou. Luiz Fernando. Entrou o Luiz Fernando e o Maílson não começou jogando. Começou. Começou. Começou jogando lá. Entrou foi o centroavante que ele comeu o... Maílson. Não, o Maílson não. O Siloé. Entrou o Siloé e o... Então, dos dez entraram três. Aliás, o Siloé entrou e depois de uma jogada boa do Luiz Fernando, ele perdeu um gol inacreditável. Se ele vai de chapa, ele faz o gol. Mas, Ademir, tu diz assim, o Luiz Fernando é bom. É bom jogador. Todos os jogadores que chegaram aqui, todos, o primeiro jogo deles é bom. Mas, senhor Dílano, fez. Eles matam a pau no primeiro jogo, no segundo jogo. Mas, assim, nenhum jogador que não tem a qualidade... Eu me lembro do Caio Rangel. Meu Deus, o primeiro jogo. Nós vamos já para um comercial. Agora é o seguinte, eu analiso assim, ó. Por exemplo, eu vi qualidade do Luiz Fernando. Eu vejo. Eu vi qualidade. Dez minutos para mim, já... Então, esse é um jogador que, de repente, pode ser um diferencial. Não é porque Dom Dílano é um chute. Tem que dar mais tempo. Porque tu não pode, mas tu não pode, mas tu vai dar mais tempo aqui para o Maranhão? Não, digo, não, o Maranhão acabou. O Maranhão tem mais de jogar. Não tem mais de jogar. As empresas radar acreditam no ser humano. Preserve a sua vida. Diga não às drogas. O verdadeiro prazer está nas coisas boas e simples da vida. Quando a família está por perto, as drogas ficam muito longe. Empresas radar 3461, 6363. Por isso que a radar também investe no esporte, em programas esportivos. Está quase 21 anos conosco aqui. Exatamente porque o BAC enxerga isso aí, né? Essa situação não pode continuar assim. Eu vou cansar de falar um dia. Será que eu vou cansar um dia? Tu vai cansar de falar isso um dia? O presidente quer criar... As crianças precisam de uma nova forma de educação? Imagina eu... Não, nem em casa, porque em casa não dá mais. Eu faço parte lá do bairro da Juventude, da família do bairro da Juventude. Ali é uma escola de pessoas. Eu sei muito bem como é que deve funcionar. Muito bom. Vamos ao intervalo comercial. Depois voltaremos à sequência com nossos convidados. Ô, Rigoni, antes do intervalo, o Criciúma está pra ti igual o Corinthians, não? Já, nesse estágio? Não, vamos deixar isso de lado, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. São duas coisas distintas. Esse Corinthians é forte. Olha só, na inerção do novo presidente, quase bateram o pelego do presidente. O André Sexto, olha só. O cara que revolucionou o Corinthians, né? Trouxe o Ronaldo Fenômeno. O Corinthians virou de um time que estava quebrado para um time em ascensão. Agora ele volta, quase apanhou. Teve que se esconder e saiba agachado no carro. Diz que até um homem foi mulher feminino. Foi, foi. Mas antes do intervalo, rapidinho, teve uma situação hilária hoje aqui, né? Porque daí, quando acabou o jogo, aquela confusão e tal, o Faro Dal Faro não estava no jogo. Estava doente, ele estava doente e não podia o jogo. Desceu uma pessoa, os caras correram, avançaram, vai embora, são miseráveis, não está mandando no Cristinho, não manda mais que o presidente. O Genivaldi, não era o Genivaldi, era um outro cara. O cara era parecido. Quase apanhou. Genivaldi, fica em casa. Aliás, fica em casa não, fica longe daqui, né? Vai caçar sapo no asfalto. Intervalo. Nós, das empresas Radar, temos os melhores serviços de vigilância humana e eletrônica, que permite maior eficiência no monitoramento em tempo integral do seu patrimônio. A Radar também conta com serviços de recepcionista, telefonista, jardinagem, limpeza e mão de obra especializada, todos com certificação ISO 9001. Acesse nosso site ou entre em contato conosco. Em Criciúme Araranguá, ligue 3461 6363. Vigilância Radar. Segurança e bem-estar para a sua vida. Universidade de Santa Tadeia. Universidade de Santa Católico. Legenda Adriana Zanotto 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 E o futebol Legenda Adriana Zanotto 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 E Orlando Silva Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto